Olá aí, olá internauta, nosso site webuclides.com, estamos aqui ao vivo, aqui atrás do Iole, olha só Serviço mal feito da Embasa, caminhão do lixo aí, né, fazendo o seu serviço E aí o resultado foi isso aí, ó, atolou até o eixo, como diz o ditado, né Olha aí, ó, só agora mesmo com aí uma, é, uma reta pra sair Quebrou até o cano aí, ó, atolado até o eixo aí, ó Serviço mal feito da Embasa, né, como sempre, como sempre serviço mal feito, né Inclusive o dono dessa casa tá reclamando ali, que quebrou até o piso ali também Quando vieram fazer o serviço, e o caminhão aqui, atolado até o eixo Mas, né, um serviço mal feito aí da Embasa, eu acho que tinha vazamento, como a gente tá vendo, né Vazamento ali, e o caminhão aí do lixo ia passando, fazendo o seu serviço, né Coleta de lixo, e você já vê aí o resultado Resultado foi isso aí Atolou até o eixo, como diz o ditado, né Como diz o ditado, atolou até o eixo Aí, ó Serviço mal feito, como sempre E aí você vê o resultado, né Caminhão do lixo fazendo o seu trabalho, de rotina Pegando os nossos lixos, né E aí você vê o resultado É, G, é Participando aqui conosco, ao vivo, você ligado aqui, né Olha aí, ó Serviço mal feito, o que dá é isso, né O que dá é isso daí, né Gerlain e Matos participando conosco, ao vivo É, isso que dá mesmo, viu Serviço mal feito aí, o caminhão do lixo Atolou até o eixo Isso, né O que dá, ó É, Marcelo disse o seguinte Nada de novidade Total irresponsabilidade É, e aqui, é o seguinte, né Olha, outros locais aqui também Morador também reclamando ali que Quando foi fazer o serviço, quebrou A calçada ali, ó É E aqui, a rua afundando, né E aí, o caminhão do lixo agora Vai ter que vir um marreto Para retirar, né Realmente Olha aí, como ficou O goleirão neném cruel ali Não pode fazer nada, né Se é o atacante nego bala Ele podia até fazer alguma coisa, né Olha o cruel aí, ó Neném cruel Neném cruel No gol você é bom Mas aí não teve como fazer nada, né Cruel É, não Passei devagarinho aí Mas esse serviço da embarga aí É muito bom O goleirão aí da seleção aí, ó Neném cruel estourado Não teve como fazer nada, né Neném Não teve como fazer nada Se fosse o nego bala aí no pênalti Ele ia se assustar um pouquinho, né Neném cruel aí, ó Goleirão aí estourado, hein Aí não teve como fazer nada Infelizmente a rua afundou, né Mas agora aí é simples A gente só veio aqui fazer a matéria mesmo Para a Embasa fazer o serviço bem feito Para não acontecer esses transtornos, né Para que a Reto vai vir Vai retirar o caminhão É fácil de fazer isso Mas a gente sempre vem Fazer esse vídeo aqui Para a Embasa, né Fazer o serviço mais bem feito, né Porque pode ir Em um dia Que você não tenha É um dia de domingo Um carro normal Mas aí ele fica aí Que nem da outra vez, né Ficou vários dias Ficou várias horas Várias horas lá O caminhão Até chegar É um veículo da prefeitura, né Aí você vê Que nem estou falando Neném cruel Não pode fazer nada, né A rua afundou, né E aí realmente A Embasa Realmente aí, né Complicado Essa Embasa Serviço mal feito Só dá nisso, né Melhor fazer o serviço Bem feito Fazer uma vez só, né Faz mal feito E aí o que que dá, né E pelo que eu estou vendo ali Parece que vazou Algum cano ali Acho que Por isso que afundou Mas é isso aí O serviço aí Da Embasa Neném cruel no gol É um goleiraço, né Mas aqui não teve como fazer nada O cruel aí, ó Aqui quem foi cruel com ele Foi a Embasa, viu A Embasa realmente Que foi cruel Serviço mal feito Mas Neném cruel no gol Realmente Estourado, né Realmente Neném cruel Estourado aí no gol, né Mas Agora a Reto Já vem chegando É aqui que eu estou falando É fácil de retirar, né Mas fica o alerta aí Para fazer É O serviço Né Bem feito A gente sempre Fazendo aqui, né A cobrança Olha aí A Reto Já vai vir Já vai retirar Você veio tirar o cruel, né Vem salvar o Neném cruel, né Olha lá O goleirão Neném cruel Não pode fazer nada, né Agora aqui é só amarrar Vai puxar aqui Olha aí Vai puxar para trás, né Ou vai puxar para frente Para frente Se puxar para trás Vai ficar aí Lindo a cara É Tirar a moto dali Olha aí, gente Leandro Ferreira Que é a Cleia Nogueira Parabéns para a Embasa É realmente quase que Quase que vira, né O caminhão, né Buraco grande, né Ali Na verdade Porque afundou A Embasa fez um serviço Esse serviço aí Sempre vem dando Esses transtornos, né Serviço aí Sempre vem dando Esses transtornos Aqui na nossa Euclides da Cunha Serviços mal feitos Da Embasa, né Essa é a grande verdade Que é fácil Prefeitura agora ali Com a reto Vai retirar aí O caminhão do lixo Mas ficou alerta, né Eu digo Que o caminhão Ficou várias horas, né Ficou várias horas aí Lá na outra rua Do Iole Ficou várias ruas Ficou várias horas Porque demorou, né Pra chegar Aqui vai ser rápido A reta tira rapidão, né A reta agora Vai retirar aí O caminhão Tá um pouco pendido, né Vou tirar minha moto dali Bota minha moto dali, vai Bota minha moto dali, por favor Pode ligar Pode ligar ela Leva melhor Aí, agora Vamos retirar agora, né Perigoso o cabo de aço Perigoso o cabo de aço Soltar e acertar o carro É O cabo de aço É muito perigoso É O cabo de aço Que é muito perigoso E agora aí E agora aí O pessoal Agora, né Se acompanhando Vão retirar Vão Tirar o caminhão Do lixo Do buraco, né Buraco da embasa Uhul Chama Vamos tirar agora Vamos afastar aqui Um pouquinho Porque cabo de aço É muito perigoso, né Agora o pessoal Agora vão tirar O caminhão do lixo Do buraco da embasa Acho que ali Teve um vazamento Viu, gente Teve um vazamento Ali De água E aí Afundou Acho Acho que foi isso Mas esses serviços aí Sempre foi Mal feito E vem dando Transtornos Aos euclidenses Há muito tempo, né A palavra tem sempre O oferecimento Da Real Calçados Isso mesmo 50 e 70% De desconto Em nome sempre Da Casa das Tintas Tintas automotivas Imobiliárias Você encontra Na Casa das Tintas Euclidenses da Cunha Em nome sempre Jackson Bike Tudo para a sua bicicleta Você encontra em Jackson Bike Em nome sempre Da Farma Pires Ou correspondente bancário Da sua cidade Nossa Euclidenses da Cunha É isso aí Farma Pires Você agora Agora aqui Vão Resolver o pepino, né Que rapa A bicha tem uma força Retada, né Reto Vai retirar o caminhão Nesse exato momento Olha aí, ó Olha o braço Ela tira só naquele braço ali Puxa o caminhão Só no braço Tem que tomar cuidado ali O caminhão não virar, né Então todo cuidado é pouco O caminhão não virar Cadê os Os engenheiros Aparece Deixa eu ter um braço forte, né Olha aí, ó Ela vai puxar só no braço ali, ó Olha aí Agora vai encostar ali Vai encostar aqui um pouquinho Por causa desse cabo de aço, né Muito perigoso esse cabo de aço Olha, ela vai puxar só no Olha só Só no braço, ó Só na força do braço, hein Braço forte, hein Em nome sempre Ney Leriado, né Vem delivery Lanche gostoso Barro do Roberto Euclides da Cunha, Bahia, né Em nome do restaurante sertanejo Em frente ao hotel Mirante Euclides da Cunha Em nome sempre Comercial Macedo Brigorífico Boi na Brasa Euclides da Cunha, Bahia Agropet Casa das Rações Deixa eu ter um braço forte, hein Cadê os engenheiros, hein Cadê os engenheiros da Embasa Chama Chama Olha É, o bicho tem um braço forte, hein É, conseguiu Neném Cruel Botou pra atorar agora Goleirão aí da cidade de Uclis da Cunha Agora sim Neném Cruel Cruel Bora Cruel Cruel O goleirão Neném Cruel Não viu o buraco, né Caiu dentro do buraco Olha o buraco aí, ó Mas parece que tem vazamento de água Olha o tamanho do buraco aí Agora a Embasa vai ter que vir arrumar E arrumar direito, né Mas pelo jeito Não sei se vazou água Ou esse vazamento aí É Foi depois que o caminhão caiu, né Agora falta a Embasa vir arrumar aí E fazer o serviço bem feito Embasa vir fazer o serviço bem feito agora, né Tem que vir fazer bem feito Fazer mal feito Valeu, fio Valeu, galera